Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manigy, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 33, né, a questão 33, ela traz um texto aí, né, dois ismos que não, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, peraí que fugiu aqui, só um minutinho, isso, dois ismos que não rimam. Beleza, olha só, o texto descreve o seguinte, existe uma cultura política que domina o sistema e é fundamental para entender o conservadorismo brasileiro. Há um argumento partilhado pela direita e pela esquerda de que a sociedade brasileira é conservadora, isso legitimou o conservadorismo do sistema político. Existiram limites para transformar no país, porque a sociedade é conservadora, não aceita mudanças bruscas, isso justifica o caráter vagaroso da redemocratização e da redistribuição da renda. Mas não é assim, a sociedade é muito mais avançada que o sistema político, ele se mantém porque consegue convencer a sociedade de que é a expressão dela de seu conservadorismo. Beleza, a pergunta descreve para a gente o seguinte, olha só. A característica do sistema político brasileiro é ressaltada no texto, obtém sua legitimidade do que, né? A. Dispersão regional do poder econômico. B. Polarização acentuada da disputa partidária. C. Orientação radical dos movimentos populares. D. Condução eficiente das ações administrativas. A. Sustentação ideológica das desigualdades existentes. Pausem o vídeo aí, vamos ver se vocês vão conseguir acertar também, tentem fazer, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Aqui no caso, se trata de sustentação ideológica das desigualdades. Por quê? Se a gente for analisar o texto, né, a questão, ela trata aí de um paradoxo político, ou seja, que vai envolver o sistema político brasileiro e a sociedade. O texto traz isso pra gente, né? Existe uma cultura política que domina o sistema e é fundamental para entender o conservadorismo brasileiro. Então, olha só, há um argumento partilhado pela direita e pela esquerda de que a sociedade brasileira é conservadora. Então, ele traz também, o texto traz algo em relação à sociedade e o sistema político, né, essa comparação. E o que vai acontecer, né? De acordo com essas alternativas aí, se a gente for analisar as outras alternativas, a que mais vai se encaixar aí a letra E é porque ela se trata de sustentações ideológicas das desigualdades existenciais, ou seja, que desigualdades que existem aí, né, com a sustentação ideológica dessas ideologias aí que vai existir. Olha só, se a gente for analisar o sistema político, né, pra gente entender a questão, na questão, no próprio texto que ele vai descrever pra gente, ele vai se tratar que ele se mantém conservador, né, pois não há cena com mudanças pra modificar a situação, mas a própria questão, ao mesmo tempo, vai afirmar que existe o problema, né, de modo que vai acalmar a sociedade que exigem mudanças em salvaguardar, aqui no caso, o seu poder político. Ou seja, olha só, ele descreve o seguinte, a sociedade é muito, aí ele traz, né, isso justifica o caráter vagaroso da redemocratização e da distribuição de renda, mas não é assim, olha só, a expressão, desculpa, gente, olha só a expressão, mas não é assim, aí ele traz, a sociedade é muito mais avançada que o sistema político, então ele traz essa afirmação, primeiro ele traz a afirmação, né, a argumento partilhado pela direita e pela esquerda de que a sociedade brasileira é conservadora, depois ele traz, isso legitimou o conservadorismo de sistemas políticos, tá, aí ele traz, porque a sociedade é conservadora, não aceita as mudanças bruscas, isso justifica o caráter vagaroso da redemocratização e da redistribuição de renda, aí depois ele vai trazer outro ponto, né, ele vai contradizer que no caso, mas não é assim, a sociedade é muito mais avançada que o sistema político, então a sociedade também pode interferir aí em relação ao sistema político, né, de acordo com a afirmativa, olha só, ele se mantém porque consegue convencer a sociedade de que é a expressão dela de seu conservadorismo, então esse mas, ele diz que, né, ela traz aí o conservadorismo, mas que a sociedade também pode ser mudada aí aqui no caso, né, que ela é muito mais avançada que o sistema político, perceberam aí, né, que existe uma sustentação ideológica entre essas desigualdades existentes, por isso que vai ser a letra E, né, por isso que vai ser aqui no caso, essa sustentação ideológica, porque ao mesmo tempo que a questão vai trazer aí que o sistema político se mantém conservador, por não aqui no caso, né, pois não há cena com as mudanças de modificar a situação, ele ao mesmo tempo vai afirmar que o problema aí, é, que existe problema e que de modo a acalmar a sociedade aí, pode-se existir mudanças aí, né, em relação ao poder político, então por isso que vai ser aí essa sustentação ideológica, ou seja, existe esse conservadorismo, mas a sociedade também tem poder para mudar isso, tá certo? Então é isso que a questão quer trazer para a gente, né, esse contraponto também, né, então isso tudo vai cair aonde, né, isso tudo confirma o quê? Exatamente essa sustentação ideológica, ou seja, né, dessas ideologias, dessas desigualdades aqui, que vão ser existentes, ou seja, para a sociedade existir aí, aqui no caso, esse sistema político existir, é, a sociedade aqui no caso, ela precisa de também mudar, de também ter voz, né, a sociedade, quando ele traz o seguinte, que a sociedade é muito mais avançada que o sistema político, então aqui no caso, ele traz que o sistema político aqui é conservador, né, que a sociedade brasileira é conservadora, aqui no caso, mas isso não impede da sociedade aqui ser muito mais avançada que esse sistema, tá certo? E por isso que ele reafirma no final, ele se mantém porque consegue convencer a sociedade, então se trata de uma ideologia, perceberam? Olha só, convencer, convencimento, convencer a sociedade de que é a expressão dela, mas será que é a expressão dela? Então há um jogo aí de ideologias de convencimento também, perceberam? Por isso aqui no caso que vai ser a letra E, vai ser uma sustentação ideológica dessas desigualdades existentes, quais desigualdades existentes? As que existem na sociedade, né, e para se haver política precisa do povo, né, precisa de uma sociedade, então aqui no caso há aí esse contraponto aí, tá certo? Essa sustentação ideológica, por isso que vai ser a letra E, beleza? Olha só, dispersão regional do poder econômico, não, né, a questão não traz aí, não traz algo em relação ao poder econômico, né, traz sobre poder, sobre política, mas não só a poder econômico, beleza? Olha só, B, polarização acentuada da disputa partidária, também não traz a questão de disputa partidária, apesar de envolver questões políticas, beleza? C, orientação radical dos movimentos populares, aqui no caso, ela não traz também sobre orientação radical dos movimentos populares, ela traz sobre a sociedade, mas não é uma orientação radical aí, em relação aos movimentos populares aqui no caso, beleza? E sim uma questão de política e de sociedade, tá certo? D, condução eficiente das ações administrativas? Também não, né, apesar, vocês poderiam ficar na dúvida por trazer aí a questão aí de conservadorismo político, mas não é uma condução eficiente aí das ações administrativas, não é o que a questão vai trazer pra gente, sim uma sustentação ideológica, né, das ideologias aqui, das desigualdades existentes, por quê? Ao mesmo tempo que ele traz que, aqui no caso, a sociedade brasileira é conservadora, né, olha só, existe a cultura que domina aqui o sistema fundamental, ó, que o sistema fundamental para entender o conservadorismo brasileiro. Então, ao mesmo tempo que ele traz aí a relação de que a sociedade brasileira é conservadora, ele vai trazer aqui, no final, olha só, é que, aí o próprio texto traz pra gente, né, olha só, mas não é assim, essa afirmativa, mas não é assim, a sociedade é muito mais avançada que o sistema político, e depois ele traz uma reafirmação, olha só, contradizendo, né, essa questão de conservadorismo em relação à sociedade, olha só, ele se mantém, aqui no caso, ele se mantém por quê? Consegue convencer, então tem um convencimento, uma questão aqui ideológica, convencer a sociedade de que é a expressão dela de seu conservadorismo, ou seja, né, há uma questão de convencimento, mas aqui no caso, quem tem mais poder em relação à política é a sociedade, porque aqui no caso, o texto vai trazer pra gente que a sociedade é muito mais avançada do que o sistema político, tá certo? Então, por isso aqui que vai ser a E, vai ser uma sustentação ideológica das desigualdades, qual desigualdade? As desigualdades sociais aí existentes, beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender aí, né, em relação ao que o texto quer trazer pra gente, cuidado pra não caírem na pegadinha, né, porque as outras alternativas aí vocês poderiam ficar em dúvida, mas espero que vocês tenham conseguido entender aí o objetivo do texto, tá certo? Ele quer dizer aí que aqui no caso a sociedade brasileira é conservadorista, mas entre aspas, digamos assim, tá certo? Porque o que manda aqui no caso vai ser a sociedade, ou seja, né, nesse sistema aí, né, de democracia, beleza? Bom, espero aí que vocês tenham acertado, né, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante na divulgação do canal, e espero vocês aí nas próximas questões de humanas, tá certo? Essa questão aí é bem interessante, né, o Enem gosta muito de abordar questões assim em relação a humanas, tá certo? Apesar de ser o Enem de 2014, né, aqui no caso, houve mudanças aí, né, em relação às questões, mas ele gosta muito de abordar essas questões aí em relação a esses temas, beleza? Então fiquem de olho aí, não deixem de estudar, tá bom? Bons estudos pra vocês e até as próximas questões aí, espero ter ajudado vocês.